Jax, saindo pelo meio, tira a marcação do Corinthians, e aí o contra-ataque do Corinthians encaixa. Linha de fundo, recebeu o Millen, levantou a cabeça para o Leujabá, olha o gol! Gol do Corinthians! O contra-ataque encaixou, o Bahia teve as suas chances, as suas oportunidades. E a jogada com o Millen ali pela direita, vê o cruzamento. Era para o Leujabá, mas aí na hora de fazer o corte, o Caio escorregou, não tocou na bola, ficou só para o Leujabá. Cara a cara! Para bater no canto direito do goleiro Dejair e fazer dois para o Corinthians, zero Bahia. Eu já vi esse lance. Jax, saindo pelo meio, tira a marcação do Corinthians, e aí o contra-ataque do Corinthians encaixa. Linha de fundo, recebeu o Millen, levantou a cabeça para o Leujabá, olha o gol! Gol do Corinthians! O contra-ataque encaixou, o Bahia teve as suas chances, as suas oportunidades. E a jogada com o Millen ali pela direita, vê o cruzamento. Era para o Leujabá, mas aí na hora de fazer o corte, o Caio escorregou, não tocou na bola, ficou só para o Leujabá. Cara a cara! Para bater no canto direito do goleiro Dejair e fazer dois para o Corinthians, zero Bahia. Eu já vi esse lance.